Fala viajante, tudo bem com você? Hoje nós vamos conhecer o Catamarã 2, aqui em Foz do Iguaçu. A Brio Turismo foi convidada para participar de jantar com outras agências de turismo aqui em Foz do Iguaçu. Espero que você goste desse vídeo. Boa noite, boa noite. Aqui é a entrada pessoal, olha. Felicaria aqui. Felicaria aqui. O banheiro dos banheiros, pessoal, olha. O banheiro para cadeirantes, o banheiro feminino, o banheiro bonitinho, fácil. O banheiro dos banheiros, pessoal, olha. Tchau. Tchau. Bom pessoal, estamos terminando esse vídeo, esse passeio aqui no Catamarã. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte aí, comenta, compartilha. Se não se inscreveu no nosso canal, aproveita e faz isso agora. Briturismo, aqui nós somos colecionadores de bons momentos. Grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.